E aí, galerinha, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal da Galera da Vila. Aqui você tem histórias incríveis da Bíblia toda semana. Toda semana, um novo episódio. E a gente aprende a Bíblia, as histórias da Bíblia, de uma forma muito divertida. E aí, gente, você já curtiu? Então, se você não curtiu ainda, dá um like aí, vai, clica, não custa nada. Compartilha com seus amigos, ajuda a gente a evangelizar, a espalhar a palavra de Deus pra todo mundo. Tá bom? Então, vamos lá, vamos chamar a Galera da Vila no 3, 2, 1... Galera da Vila! Chegou a hora, com a Galera da Vila vamos aprender, vai começar. Venha brincar, se divertir com a gente, aprendendo a viver, como Jesus nos ensinou. Galera da Vila! Galera da Vila! Que bom! Tchau, tchau, tchau! O que foi, hein, Anazinha de Jardim? Nunca me viu cara de pavio? É, eu não vou ser assim parada que nem uma estátua Ô, Pimenta, o que você tá fazendo, hein? Ah, não é da sua conta Licença, tô meditando Você tá meditando? Quer dizer que você se converteu a Jesus e tal E agora você tá meditando na palavra de Deus, na Bíblia Ai, que delícia, eu posso meditar com você? Posso, 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 por favor, por favor, por favor Que meditando na palavra de Deus o quê, ô, salva-vida de aquário? Tô meditando aqui, ó, com a minha pedra da sorte Pra atrair energias positivas Agora sai daqui Oi, Manu Oi, Rafael Ai, que bom que eu te encontrei Sabe, eu tava pensando Que tem tantas coisas que eu queria te falar E que muita coisa aconteceu lá Ô, Manu O que que deu nela ali? Ô, tá louquinha de pedra É? É, diz ela que tá meditando com a tal da pedra filosofal fenomenal Sei lá, eu, que pedra é essa aí? Diz ela, ó, doidinha Meditando com uma pedra Ai, que doida Será que dá pra vocês dois ficarem quietos Ou eu vou ter que partir pra agressão? Ô, Pimenta É sério que você acredita nessas coisas aí De pedra filosofal, de amuleto da sorte? É claro que eu acredito, né, Der? Senão não ia tá aqui meditando Olha, pois eu já te digo Não perca seu tempo com essas coisas Porque o nosso Deus Que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó O único e verdadeiro Deus Ele sim tem poder E não essas pedras aí Esses amuletos Nosso Deus é o nosso único Deus verdadeiro E salvador de todo mundo, tá? Uhum E deixa eu te fazer uma pergunta Por que que ao invés de você ficar acreditando nessas coisas aí Você não entrega a sua vida pra Jesus? É Ele sim tem poder É Olha aqui Eu não preciso do seu Deus, tá? Eu já tenho muitas coisas poderosas Eu tenho a minha pedra da sorte Tenho o meu amuleto E tenho esse colar aqui no meu pescoço É Ah, sim E esses negócios aí Tem algum poder por um acaso? Tem Ah, tá Então me conta Vai, enumera Um, dois, três, quatro, cinco E conta pra nós O que é que essas coisas aí já fizeram por você? É verdade Conta aí É É É É Ah, quer saber? Eu não tenho que dar satisfação de nada pra vocês E se vocês continuarem eu vou quebrar a sua cara É, faz assim Continua meditando Senta aqui Relaxa Calma Melhor ela meditando do que a gente apanhando Deixa ela lá que a esquisitice dela lá Ai, calma, Marta Calma, calma, Marta Calma, Marta Calma, respira, respira Calma, calma, calma Ai, meu joelho Calma, calma, calma O que aconteceu? Ai, ela tava brincando na pracinha e caiu Com o joelho Com o joelho Calma, Marta Espera que eu vou buscar uma bolsa gelada pra você lá em casa Espera aí Ah, mano, vai rápido Tô com o joelho Calma, calma, calma Ah, meu joelho Calma, calma Tá ardendo Eu não quero ficar calma, Maria Então, respira, ó Ah, meu joelho, mamã Respira, respira Respira, respira Respira, ó Rodolfo 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 Ô, gente, vocês viram o Rodolfo? Não Não É que assim, eu perdi ele de manhã e eu não tô achando lugar nenhum Só que vocês podiam vir me ajudar, né? Ao invés de ficar parado aí Rodolfo 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 Aqui, aqui, achei Ah, meninão Deixa a dona Leocardia ver você ali na banca dela Que você vai conhecer o poder da vassoura dela Gente O que que tá naquela hora ali? É, é Essa daí, ela tá meditando É, isso aí deve ser algum tipo de ritual Pois isso, tá parecendo outra coisa Piolhos Eu não tenho cabelo, não tenho que me preocupar com isso Ai, só de pensar em piolhos, já me dá até uma coceirinha Gente, gente A pimenta estuda na minha sala E ninguém quer chegar perto dela Porque ela vive cheia de piolhos Ô, eu tô meditando, não tô surda não, tá? Moscas! Ai, que nojo! Não, peraí, peraí Ela tem... Ela é piolhenta ou ela é mosquenta? Eu não tô entendendo Qual dos dois, piolhos ou moscas? A pimenta tá com piolhos, mas olha, tem duas moscas tentando pousar no meu joelho Ai, meu irmão! Ai, meu irmão! Ai, meu irmão! O que é isso? Calma, 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 calma Gente, o meu sapinho, ele ama comer mosca Come, bebê Ai, sai daqui com esse sapo nojento Sapo que parece rã Sangue Piolho Mosca Ô, gente! Sabe o que eu lembrei com toda essa história aí de rã, sangue, mosca e piolho? Hã? Eu lembrei o que o nosso Deus fez lá no Egito Vocês lembram que ele enviou Moisés pra libertar o povo? Ai, eu lembro! Essa história, ela é muito, mas muito, muito, muito boa essa história! Sim, Deus fez isso pra mostrar pro seu povo que ele é poderoso, viu? Vamos contar essa história de uma maneira bem divertida? Eu vou buscar alguma coisinha lá em casa, umas coisinhas bem legais e eu já volto! Espera aí, tá, gente? Tá bom! Já volto! Ai, ai! Ai, Senhor! Manu, o que que é tudo isso? Ó, dá licença, só um pouquinho, vai, dá licença! Vai, vai lá, só a licença! Você vai ficar aqui no trono, esse aqui vai ser o trono, senta aí! Morra, que trono grande! Eu vou te entronar, senta aí! E você? Ai, segura, seu Rodolfo, deixa seu Rodolfo! Eu coloco aqui, eu coloco aqui! Ah, ah, você vai ser Moisés, toma! Esse é o seu cajado, você vai ser Moisés! Moisés não é Moisés! Só não! Ó, quieto! Moisés, você tem um cajado poderoso, ele tem um trono, ó! Ó, combinado assim? Então, vamos lá! Então, lá no Egito, o povo de Deus tava sofrendo muito, muito, muito com a escravidão! Ai, que sofrimento, meu Deus! Aí, todos os egípcios acreditavam em vários deuses, era uma coisa, assim, horrorosa! Todo mundo acreditava em muitos, muitos, muitos deuses! Só que, o povo de Deus acreditava no Deus único e no Deus verdadeiro! E, vamos combinar assim, então, gente! Quando a gente fizer assim, vai todo mundo falar junto! Deus é Senhor! Vamos lá, juntos, todo mundo, vai! Um, dois, três e já! Deus é Senhor! Isso mesmo, muito bem! É, e Deus mandou Moisés e seu irmão Arão ir lá no Egito para falar com o rei, o rei faraó, para poder pedir libertação do povo para que eles pudessem adorar o Senhor! E sabe o que ele disse? Ele falou que não ia libertar o povo! Então, Moisés e o herão fizeram vários milagres diante dele! É, isso mesmo! E aí, Moisés foi falar com o faraó de novo! Vai lá, vai, vai falar com o faraó! Vai, 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 vai! Faraó, liberte o povo! Para de adorar o Senhor! Não! Então, aconteceu a primeira praga! Todas as águas dos rios do Egito se transformaram em sangue! Coitadinho dos peixinhos morreram todos em rio de ação! E tudo isso aconteceu para mostrar que o nosso Deus é único, é verdadeiro, poderoso! Deus é... Senhor! Moisés foi de novo falar com o faraó! Vai, 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 vai! Faraó, liberte o povo para adorar o Senhor! Não! E o rei, gente, não deixou o povo ir! E vocês sabem o que aconteceu? Várias rãs saíram do rio e infestaram o Egito! Assim! Mas o Senhor, gente, é um Deus único, verdadeiro e poderoso! Deus é... Senhor! É! Daí, Moisés foi de novo falar com o faraó! Vai lá, vem, vai, vem! Faraó, liberte o povo para adorar o Senhor! Não! De novo, o faraó não deixou! E sabe o que aconteceu? Uma infestação de piolhos! Todos ficaram cheios de piolhos! Mas isso só aconteceu para Deus mostrar que Ele é único, verdadeiro e poderoso! Deus é... Senhor! Moisés foi de novo falar com o rei! Faraó, liberte o povo para adorar o Senhor! Não! E o rei, gente, não deixou o povo ir! Aí sabe o que aconteceu? Moscas nojentas invadiram o Egito! Mas isso, gente, foi para eu provar que o Senhor é um Deus único, verdadeiro e poderoso! Deus é... Senhor! Daí, Moisés foi de novo falar com o faraó! Vai lá! Faraó, liberte o povo para adorar o Senhor! Não! Então, aconteceu a quinta praga! É, a quinta praga! Todos os animais do Egito morreram! Mas foi só os animais que eram dos egípcios! Os animais do povo de Deus não morreu nenhum! Ficou todos eles em pézinho, bonitinho, vivinho! Aqui, Manó! E isso aconteceu... Ô, Batata, não tinha galinha no deserto, né? Ah, mas vai ter o que, então? É, de a vaca! Ah, calma! Meu Deus! Essa vaca foi para o brejo! De vergonha! E só morreram os animais dos egípcios! Porque os animais do povo de Deus, todos eles viveram, ficaram vivinhos! E tudo isso aconteceu pra mostrar que Deus é poderoso, Deus é único, Deus é verdadeiro e Deus é... Senhor! Pois é, foi de novo falar com o rei! Faraó, liberte o povo para adorar o Senhor! Não! E o rei não deixou o povo ir de novo! E aí, sabe o que aconteceu? Os egípcios ficaram cheios de feridas no corpo! Mas, ó, só os egípcios, o povo de Deus, não ficou com feridas! Isso tudo pra mostrar que o Senhor é um Deus único, verdadeiro e poderoso! Deus é... Senhor! Moisés! Ai, foi de novo falar com o faraó! Deixa eu te falar, hein? Faraó, liberte o povo! Para adorar o Senhor! Não! Faraó, não deixou! E sabem o que aconteceu? Uma chuva de pedras muito, mas muito forte! Ai... Teve uma chuva de pedras muito forte, mas os israelitas e os egípcios que creram em Jesus não foram atingidos! Isso aconteceu pra Deus demonstrar que Ele é único, verdadeiro e poderoso! Deus é... Senhor! Moisés foi de novo falar com o rei! Faraó, liberte o povo! Para adorar o Senhor! Não! E o faraó de novo não deixou! E aí sabe o que aconteceu? Deus mandou muitos, mas muitos, muitos galvanhotos! Isso tudo, gente! Pra mostrar que Deus é único, verdadeiro e poderoso! Deus é... Senhor! Então... Moisés! Vai lá! Vai lá! Com o faraó de novo! Vai, né? A última, hein? A última, hein? Não, não, não! Ainda tem mais! Mas... Faraó! Não! Vai, vai! Não ensina! Demora! Vai, insiste! Vai! Vai! Mais uma vez! Faraó! Liberte o povo! Para adorar o Senhor! Não! Tá bom, então! E aí, aconteceu a nona praga! Todo o Egito ficou em plena escuridão! Somente na casa do povo de Deus é que tinha claridade! E tudo isso aconteceu para provar que Deus é único, verdadeiro, poderoso! Deus é... Senhor! Oi, gente! Deus é Senhor do tempo, da água, dos animais! Ele é Senhor de todas as coisas! Ai! Tá bom, tá bom! Chega desse blá, blá, blá! Vocês estão achando que vão me convencer de que o Deus de vocês é o todo poderoso com esse papinho? Ai, ó! Eu tenho mais coisa para fazer, tá? Agora eu vou porque vocês cansaram minha beleza! Menta! Você não vai ficar para escutar a última? A décima praga? Tem mais? Tem! É a última! A pior de todas! A mais maligna! Quer escutar? Fala, né? Tá bom, então! Foi quando... É... Quer saber? A gente não vai te... A gente não vai te contar! E se você quiser ficar sabendo qual é a décima praga, e vocês também, vocês vão ter que ir lá ler na Bíblia! Ô, ô, gente! Tá bom! Agora vamos lá em casa fazer um curativo que o meu joelho ainda tá doendo muito! Vamos, vamos, vamos! Calma que o meu sapinho tem mosca! Ai, que noxo! E a gente! A gente vai tá orando pra que vós, Deus, converta esse seu coração de pedra! Viu, mocinha? Peraí, gente! Eu já tô indo! Bem bom! Chegou a hora, com a galera da vila vamos aprender, vai começar! Venha brincar, se divertir com a gente, aprendendo a viver, como Jesus nos ensinou! Galera da vila! Vamos ver se nós aprendemos os princípios que eles nos ensinaram hoje, que a galera da vila ensinou hoje! Deus, Ele é único, Ele é verdadeiro e Ele é poderoso! Ele é Senhor! Vocês viram, através de todas as pragas, Deus mostrou e provou pro faraó que Ele é Senhor de tudo! Mas eu tenho uma pergunta pra você! Deus é Senhor da sua vida? Jesus é o Senhor da sua vida? Não! Você ainda não convidou Jesus pra ser o Senhor da sua vida? Ser o seu Senhor e seu Salvador? Então, se você nunca fez essa oração, eu quero convidar você a convidar Jesus agora, pra ser dono da sua vida, pra ser Senhor da sua vida! Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, porque o Senhor é único, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é poderoso! E hoje eu quero confessar Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador! Obrigada, Jesus, porque o Senhor morreu na cruz para me libertar de todo o pecado, para me tirar da escravidão do pecado! E Jesus, que o Senhor seja mesmo o dono de tudo na minha vida! Espírito Santo, conduza cada uma das minhas atitudes! Em nome de Jesus, amém! Amém! Então, conta pra todo mundo que Deus, Ele é o Senhor! E a semana que vem, nós vamos saber qual é a última praga, a décima e última praga! Então, se liga aí, ou você vem aqui assistir pessoalmente, ao vivo, a galera da Vila às 10 horas da manhã no Espaço Esperança, ou continua assistindo aí a gente no YouTube, tá bom? Beijo, até semana que vem!